Então coloca aquele som, depois me chame Pra tá com bom, ritmo tá relegante Convoca as damas e os vagabundo em peso Que a vida curta, nós corre fazer dinheiro Não é só no jet, imitido, rodando Prosperidade, vida longa pro meu clã Vale a palavra com um black labor Se atravessar é gelo, leva acelerou Vem a ligura, vem comigo, vem encoste Se o ponto fraco do malandro é seu decote E bop é muito pra bop Sabe o pobre também, nada a sua conta Tá tudo ok, desaforado, sai de engano A nota fraca, RG, conta do banco Nasceu pobre, toda a vida é se fude Revolução, meu bolso cheio, nada de cristão Rapaz, história é a regra das ruas, é disciplina Fazendo a sua que eu vou fazendo a mim Se eu tivesse capotado no começo Porque verme tem que morrer no berço Não fez um terço, agora reze no brilho De onde eu vim, então vai sentir na pele Se eu tivesse capotado no começo Porque verme tem que morrer no berço Não fez um terço, agora reze no brilho De onde eu vim, então vai sentir na pele Porque verdade tá na bola do olho Bem na maldade não fatia o nosso bolo E de seguro nos debate tamo a mil E sempre a chia sente em cima dos seus pios Tô com chutil e na sinceridade Respeitando quem cavou essa cidade Para as viagens esqueça o compromisso Seu paraquedas eu ligo, miro logo um missil Passou dinheiro há 24 horas Negue ruim, cê sabe que nós não chora Toma aqui fora e pronto pra entrar Um explosivo e pronto pra derrubar Se eu tivesse capotado no começo Porque verme tem que morrer no berço Não fez um terço, agora reze no brilho De onde eu vim, então vai sentir na pele Se eu tivesse capotado no começo Porque verme tem que morrer no berço Não fez um terço, agora reze no brilho De onde eu vim, então vai sentir na pele Então vai ter um terço, agora reze no brilho De onde eu vim, então vai ter que ter um terço E aí E aí E aí E aí